E aí E aí E aí E aí E aí A outra A outra Vai estar com a marca não E aí Grandona E aí E aí É um ali ó A modelo é vermelho Já tava pegando pau pra fazer mim É uma ali e outra lá. Vai cair aí de cima aí, vai. Ai, ai, ai! Olha lá. É uma ali e as duas lá juntas. Aô!